Música Para os católicos tem início nessa quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2020 com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Quem conversou com a nossa equipe foi o padre da paróquia Nossa Senhora das Graças, Padre Enivaldo Aguilera. Olá Andréia, olá você que está acompanhando o DC Notícias. Nessa quarta-feira de cinzas se inicia a quaresma. E para esclarecer um pouquinho sobre o que é a quaresma, o que é esse tempo para os cristãos, nós estamos aqui hoje com o padre Enivaldo. Boa tarde padre, tudo bem? Boa tarde, com a graça de Deus estamos bem começando esse momento especial para nós que seguimos a pessoa de Jesus Cristo. Padre, o que é a quaresma? A quaresma é um tempo de conversão. São 40 dias. O número 40 dentro da Sagrada Escritura, ele tem um grande significado. É o tempo necessário de mudança. Em vários e vários momentos e passagens bíblicas a gente encontra 40 dias, 40 noites, ou até mesmo 40 horas nesse sentido. E o 40 é esse tempo necessário para que a gente possa mudar alguma coisa, rever o que nós podemos mudar dentro da nossa vida e ser uma pessoa diferente. Esse período quaresmal é um convite para que a gente possa nos fortalecer. Procurar uma espécie de um deserto e nos fortalecer daquilo que a gente precisa. Fortalecer a alma, fortalecer o espírito, fortalecer a nossa espiritualidade, fortalecer a nossa fé. O período quaresmal é isso. E a nossa igreja, ela convida, nesse período quaresmal, caminhar a partir de três pilares. O pilar da caridade, o pilar do jejum, que muita gente fala, e o pilar da oração. Esse é um momento fundamental que a gente deve pensar. Ter uma atitude de rezar mais, ter uma atitude de jejuar um pouco mais, e ter uma atitude também de se doar um pouco mais para o outro. Então, a partir disso, nós encontramos a conversão. Isso seria a quaresma para nós que seguimos a pessoa de Jesus. Certo, padre. E hoje em dia, as pessoas têm bastante o livre-abrito de fazer o que elas querem, nada é imposto. Mas quais são as orientações da igreja para os cristãos nesse período de quaresma? A orientação que a nossa igreja dá, em tese, é que a pessoa, por exemplo, no dia de hoje, quarta-feira, cinza, não coma carne vermelha, e não coma carne vermelha na sexta-feira santa, na sexta-feira que o nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz. E também sugere que não se coma a sexta-feira, carne nas sextas-feiras, nesse período quaresmal. Só que, como você disse, a gente deixa com bastante liberdade. A pessoa pode renunciar a algum tipo de bebida, a pessoa pode renunciar a um chocolate, ela pode renunciar a alguma coisa que, às vezes, ela gosta de ficar na rede social. A gente tem falado bastante de não falar mal das pessoas. Algo que, às vezes, seja realmente difícil para você fazer, e esse é o desafio. Você, às vezes, gosta de comer um chocolate e tem esse desafio de passar os 40 dias sem comer chocolate. E, de repente, aquele dinheirinho que você não gastou com chocolate, com a bebida, com a alimentação, você possa fazer a sua caridade. Fazer a sua caridade. A gente não pode brincar com isso, que, às vezes, as pessoas deixam de tomar alguma coisa, de comer alguma coisa, para dizer que vão emagrecer. Tem um propósito. Tem um propósito. O jejum, ele tem esse propósito visando sempre a caridade. Visando sempre a caridade. Padre, e para iniciar a quaresma, existe a quarta-feira de cinzas com celebrações. O que é a representatividade da quarta-feira de cinzas e a representatividade em se dar as cinzas? É, lembrar de onde a gente vem. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. E é justamente que é por isso que é colocada as cinzas sobre a cabeça das pessoas. Lembrar que de Deus nós viemos e para Deus nós vamos voltar. E lembrar também que, muitas vezes, nós vivemos num contexto, num mundo contemporâneo, onde as pessoas se exaltam demais. Lembrar um pouquinho da nossa humildade, da nossa simplicidade e da nossa pequenez diante da pessoa de Deus. Certo, padre. E, juntamente com a quaresma, se inicia também a campanha da fraternidade. O que é a campanha da fraternidade dentro da Igreja Católica? A campanha da fraternidade é algo que acontece há vários anos dentro da nossa Igreja, no Brasil. Vale lembrar que é uma decisão que os bispos do Brasil decidiram há muito tempo atrás. E, ao decorrer de todas as quaresmas, nós estamos juntos caminhando com a campanha da fraternidade. Esse ano, dom e compromisso. Vida como dom e compromisso, né? A partir do livro de São Lucas, capítulo 10, onde tem aquela passagem que todo mundo conhece, que é a passagem do bom samaritano. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou daquele que estava no chão. E essa é a dinâmica que a campanha da fraternidade também pede para que a gente tenha nessa quaresma. De olhar. Ter um olhar mais atento com aquelas pessoas que precisam. Com os pobres, com os necessitados. E não basta só olhar. Basta ter um espírito de... Tem que ter um espírito de compaixão, se doer e querer fazer alguma coisa. E aí vem a palavra cuidar. Então, o samaritano é alguém que olhou, teve compaixão e cuidou. E é a mesma atitude que nós devemos ter. E nesse ano, a gente tem um grande exemplo, que a irmã Dulce foi uma pessoa que se tornou santa, recentemente, na nossa igreja. E uma grande representatividade para o Brasil, como referência de alguém que foi samaritano enquanto esteve vivo. Certo. Essa campanha, ela se dura durante somente o período da quaresma? Ou qual que é a duração da campanha? A duração da campanha, ela é o ano todo. A gente intensifica o trabalho, a gente intensifica a fala, a gente intensifica mostrando para as pessoas, mas ela não termina na quaresma. Ela termina durante todo o ano. Nós temos essa caminhada pensando sobre a campanha da fraternidade. E, padre, a campanha da fraternidade em si, a quaresma, ela é dentro da igreja católica. Mas aqueles que não têm religião ou que quiserem procurar, podem estar de braços abertos e ir para participar desse período quaresmal dentro da igreja? Com certeza. Muitas campanhas da fraternidade são campanhas da fraternidade ecumênicas, que ela está também junto e em união com outras igrejas também. Sem restrições, todos estão acolhidos e a igreja sempre está de portas abertas. É isso então. Muito obrigado, padre, pela sua participação. Henrique Semin, para o DC Notícias. É com você, Andréia. Obrigada, Henrique, pelas suas informações. O DC Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã a partir das seis e meia da tarde com mais informações para você aqui da região da fronteira. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri